A saudade fez morada Na minha imaginação O sincero do madrinha Por dentro da veia minha Também faz circulação No sangue deste peão Ficou tudo misturado Tem grito de goiadeiro No silêncio do cerrado No chapadão da saudade O berrante apaixonado Ecoando no meu peito Me faz sonhar acordado Comitiva e boiadeiro Circula meu corpo inteiro Que me deixa arrepiado No silêncio da saudade A noite quando me deito Sinto o casco de boiada Pisoteando no meu peito O chear de uma chareira Me desenquieta no leito O barulho de esporas Me sufoca e não tem jeito Parece que estou sonhando Mas ouço o peão gritando No estradão do meu peito No cerrado do meu corpo Uma ribada ficou Foi uma rosa tão linda Que no meu jardim brotou Laçou o meu coração Deu um piado e derrubou Neste peito de peão Uma cicatriz ficou A saudade corta e fura Não tem remédio que cura Onde o amor machucou Não tem remédio que cura 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 Não tem remédio que cura